Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô com mais um vídeo aqui do Banco Inter, tá? Como vocês que acompanham meu canal já sabem, eu respondo a pergunta de inscritos aqui em vídeo, tá? Então vamos lá. Hoje não vai ser diferente, vou responder a pergunta de mais um aqui. Então vou colocar na tela aí pra vocês entenderem, tá? Sem perder muito tempo. Então hoje eu vou falar do Banco Inter. O Edinaldo Nascimento perguntou o seguinte, pessoal, não sei onde o boleto foi parar. Disse que em cinco minutos apareceria, tá? Vai assistindo aí pra vocês entenderem, tá pessoal? Já que eu explico. Aí eu respondi assim, agora na nova atualização eles não mandam por e-mail. Assim que gerar o boleto, tem que clicar no botão de compartilhar e enviar para seu e-mail, tá? Isso é o boleto de depósito do Banco Inter, tá? Aí veio o Deonato, Renato Pedrosio Júnior, perguntou o seguinte assim, ele mandou assim, ó, então ensina aí. Aqui ele não chega em arquivo PDF, dá erro. Beleza, então vamos lá. Essas perguntas aqui, pessoal, essas dúvidas aqui que eu acabei de ler pra vocês, que é em relação ao boleto Inter, tá? Boleto de depósito do Banco Inter. Lembrando que antes, quando você gerava o boleto, ele gerava um arquivo em PDF com código de barras bonitinho pra você fazer o pagamento, tá? Hoje em dia não, nessa atualização de 2020, você gera o boleto, só que ele não tem o código de barras, só tem a numeração, tá? Então vou explicar a vocês exatamente como funciona agora, tá? Então vamos lá. Vocês dão um toque aqui, ó, nessa setinha, tá? Já tô até logado aqui pra não perder muito tempo e vem aqui, ó, depósito por boleto, beleza? Dá um toque aqui em depósito por boleto, vai abrir a opção pra mim gerar um boleto, tá? Aqui, então tá lá, novo boleto. Vou gerar um boleto aqui de apenas R$10, tá? R$10, aqui abaixo aqui você coloca a data de vencimento, tá? Eu sempre coloco uma data após o dia que eu tô fazendo. Hoje é dia 20, vou colocar aqui pra dia 21 e beleza. E dá um toque em gerar boleto lá embaixo. Perdão, pessoal, vou colocar R$20, aqui que é um mínimo, tá? O mínimo pra depósito de boleto é R$20. Então tá aí, pessoal, o boleto foi gerado com sucesso, como vocês podem ver, tá? Aqui tá o código de barras do boleto. Então, quando você envia esse boleto para o e-mail, pessoal, e clicando aqui no botão compartilhar aqui embaixo, aqui, ó, ele só vai essa numeração aqui de cima, aqui, ó, não vai aquele boleto bonitinho com código de barras, nem tudo mais não, aí, por isso que tá a dúvida do Deonato Renato Pedroso Júnior aqui, né, de como fazer o pagamento desse boleto. Então tá, tem duas opções, ou você envia ele, clica no botão para compartilhar para o seu e-mail, copia ele, e vai num aplicativo de pagamento, ou na casa lotérica mesmo, não só todas as casas lotéricas que aceitam somente esse número aqui de pagamento, que não, ó, é poucas, tá? Justamente porque se o cliente levar errado, ele vai ficar reclamando depois com a lotérica, e a lotérica vai, não vai querer devolver o dinheiro e vai dar aquele bololô, né? Ou outra coisa, ou você vem aqui, copia esse código aqui, ó, vem aqui por esse sinalzinho aqui, você copia, e vai num aplicativo que tá no seu banco, que você tem aí de algum banco, ou de pagamento de conta, e faz pagamento por lá. Então, vou dar um toque aqui em compartilhar, vou enviar para o e-mail para vocês verem como é que fica, tá? Mas no caso, eu vou pagá-lo aqui no telefone aqui, no outro aplicativo, só para vocês entenderem. Então, vou dar um toque em compartilhar aqui, vai abrir algumas opções aqui. Aqui, ó, vou vir aqui em mandar para o e-mail, apareceu vários aplicativos aqui, né, como Facebook, Facebook, mensagem, então vou aqui no e-mail aqui, vou enviar para o meu e-mail, tá? Aqui, pessoal, eu enviei para o e-mail aqui, ó, olha o que chegou, a numeração, não chegou o boleto bonitinho como vinha das atualizações de 2019 para trás, não, beleza? Então, o que a gente vai fazer? É, só enviei para o e-mail aqui para vocês terem uma ideia aqui. Eu vou voltar lá no boleto gerado lá no aplicativo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou copiar esse código aqui, beleza? Dá um toque aqui, copiado, é, atenção para cá, tá, pessoal, aqui, ó, o boleto estará disponível para pagamento em até 15 minutos, tá? Então, após a geração do boleto, você espera no mínimo 15 minutos para fazer o pagamento, beleza? Nesses pausos que eu dei aqui no vídeo aqui, já deu esses 15 minutos já, beleza? Então, vamos lá, vou lá em um aplicativo qualquer, já posso sair aqui do banco, tá? Vou lá no aplicativo que eu tenho esse saldo aqui para fazer esse pagamento. Vou lá no Nubank, tá? Entrei aqui no Nubank, pessoal, o Nubank aqui não é fazendo propaganda nem nada, é só para explicar a vocês, é só de modo, pegando aqui só de exemplo, tá? Um aplicativo qualquer, e o Nubank eu tenho um saldo nele em conta aqui, quer ver? Tenho R$32,00 aqui, R$5,00, posso fazer esse pagamento aqui, então vamos lá. Aqui, ó, vou vir aqui, é, vou lá em pagamentos, tá? Na barra rolava aqui embaixo, vou vir aqui em pagar. Aí vai vir aqui, começar a usar, tá? Tá aqui, ó, pagar, pagar a conta de luz, usar um boleto, é, usando o saldo da sua conta, pagar, etc e tal. Então vamos lá, pagar um boleto, vou na segunda opção aqui, vai abrir o código de barras, eu dou um toque lá embaixo naquela parte branca, inseri código do boleto, tá? Que eu vou inserir manualmente, tá? Vou colei-lo aqui, já que eu copiei lá. Eu dou um toque aqui na tela branca, seguro e solto, né? E pronto, eu dou um toque em continuar. Então tá aqui, ó, você está pagando R$20,00, é, e aparece lá embaixo aqui, ó, confirmando que foi o boleto que eu gerei no Inter, até, no caso que é um código de, o, o código, não é um código, é um código por numeração, não é um código de barras que você faz a leitura pela câmera do celular. E dá um toque em confirmar, é, lá embaixo, tá? Aqui eu vou com, vou colocar a senha do meu cartão, é, do, do Nubank pra confirmar. Então tá aí, ó, caiu como agendamento porque eu tô gravando esse vídeo aqui, fazendo esse pagamento, já é 23 horas e 16 minutos da noite, né? Então é 11 horas e tantos da noite, é, tá fora do horário comercial que é de 6, de 7 da manhã, de 8 da manhã às 5 da tarde, tá? Então, é, caiu como agendamento, mas amanhã, é, no próximo dia útil já vai ser descontado esse saldo da minha conta aqui, o boleto vai ser pago normalmente, tá, pessoal? Então, o vídeo foi esse aí, espero que tenha tirado a dúvida de você aí, ó, Deonato Renato Pedroso Júnior e do Edinaldo Nascimento, beleza? Então vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações e deixe sua pergunta aí, quem sabe no próximo vídeo eu não respondo ela em vídeo aí também pra você, beleza? Vou ficando por aqui, fique com Deus e fui!